Olá meninas e meninas Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit Olha eu aqui, cheia de felicidade, mais uma vez para gravar um vídeo rapidinho para vocês Hoje particularmente o vídeo é muito especial Eu fiz um brinco que eu já estou usando Olha que coisa mais linda, eu estou completamente apaixonada por ele Eu fiz com os cortadores e rejetores da Bluestar de margarida e de girassol Eu espero que vocês gostem Eu fiz com muito carinho para vocês Eu mostrei em uma das minhas lives lá no Facebook O chaveirinho, que eu também vou mostrar a montagem para vocês hoje aqui no vídeo Que é essa coisinha linda aqui também É a mesma linha para vocês fazerem os brincos e também o chaveirinho Eu espero de verdade que vocês gostem Para quem puder, dá uma curtida aí Se não gostou por algum motivo e quiser colocar para baixo, fiquem à vontade Críticas desde que sejam construtivas e com respeito Fiquem à vontade para fazer Deixem seus comentários aqui que eu tenho muito carinho em responder a todos vocês Para você que está me assistindo pela primeira vez Seja todos muito bem-vindos, bem-vindas Se for da vontade de vocês, é claro Se inscrevam no canal Clica nesse sininho que está aqui embaixo Porque assim toda vez que tiver vídeo novo no canal Você vai ser notificado, tá ok? Lembrando que eu estou usando todos os cortadores, placa e rolo da Bluestar Para você ainda que não conhece a linha Bluestar Vale a pena vocês conferirem Entra no site www.bluestarnet.com.br Lá vocês vão conhecer toda a linha da Bluestar Que são ferramentas lindas, práticas e de ótima qualidade, tá? Lembrando também que para fazer tanto os brincos como o chaveiro Eu estou usando os acessórios da artesã Tabata Alexandre Que nós amamos os modos dela Para você que tem interesse em conhecer a loja Que é linda por sinal É o www.tabatalexandre.com Tá? E não estou usando hoje os tecidos autocolantes da Facinos Mas também quem tiver vontade de conhecer Entra lá na lojinha deles Entra lá no site deles Para vocês conhecerem as estamparias Que é o www.facinos.com.br Vou deixar todos os links Aqui na descrição do vídeo dos meus parceiros Para vocês olharem e se encantarem Com todos os materiais, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje Vocês sabem que eu falo demais Não se esqueçam de deixar os comentários Como eu já falei para vocês Quero aproveitar para mandar beijo Para as meninas do grupo do Zap E ó, meu coração para vocês O grupo do Zap tem sido muito abençoado Graças a Deus Para as meninas do Facebook Em especial para as meninas que tiveram aqui Na minha última aula presencial Aqui na meu mídia de residência Daiane Cássia Monique A Simone A Dona Marlene Ai, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém E a Camila Meninas Um beijo muito carinhoso Foi um prazer ter vocês aqui E claro que eu também não podia esquecer Da minha linda morena Fabi Lins Meu coração cheio de amor para você Fabi que me emocionou muito Toda vez que essa mulher me vê Ela me faz chorar de emoção De felicidade É um presente que Deus me deu Em ter a amizade dela E a vocês meninas Que estão sempre comigo de verdade Obrigada mesmo de coração, tá? Para você que está aí me assistindo do outro lado também Receba o meu sincero carinho O meu sincero abraço O meu sincero sorriso O meu sincero beijo O meu sincero coração Obrigada de verdade por todo o carinho Que vocês me dedicam, tá? Como eu sempre falo Com muita humildade Eu sei muito pouquinho Mas o pouquinho que eu sei Eu tenho muito carinho Passar para vocês de verdade, tá? Então vamos lá Para o nosso vídeo de hoje Vamos fazer esse brinco Que vocês vendam muito Que Papai do Céu Abençoe muito as mãos As encomendas de vocês Quem fizeram as peças Me marquem lá nas redes sociais No Facebook Eu já atingi os 5 mil amigos Graças a Deus Mas já abri um outro perfil Para você que tem interesse E mandar solicitação Fica à vontade Fã clube Cléus Angarelli Ensinando e aprendendo com Cléus Angarelli No Facebook E também me sigam no Instagram Arroba, que é Cléu Onde é lá no Zangarelli L-L-I no final Que em breve nós teremos Algumas lives no Instagram também Tá bom? Meninas e meninos Recados dados Vamos lá para a nossa Aulinha de hoje Tá? Ó Coração cheio de amor Um beijo Um beijo muito carinhoso Meninas e meninas Fiquem todas com Deus Bom, meninas e meninas Vamos iniciar então Lembrando mais uma vez Que hoje nós iremos fazer Os brincos, tá? Tantos os brincos Como também Opção de chaveiro Nós iremos usar Os cortadores da Bluestar Vamos usar o cortador De girassol Cortador ejetor de girassol E o cortador ejetor de margarida Tá? O cortador de girassol Ele é composto por esses dois tamanhos aqui Nós vamos usar o menorzinho, tá? E o do girassol Isso aqui é do girassol, gente Ó Eu já me enrolei toda, né? Pra variar Então vamos lá Mais uma vez Pra ficar bem explicadinho, tá? O cortador de girassol Ele é composto por esses dois Duas peças aqui Eu vou usar o menor, tá? E também tem o cortador de margarida Que é composto por esses dois aqui Eu vou usar esse aqui Pra fazer o brinco O maior E pra fazer o chaveiro Eu já vou usar os dois tamanhos, tá? Então na realidade Nós iremos usar Os dois tamanhos Do ejetor Cortador ejetor De margarida E o menor do girassol Tá? Aí fica na cor Vocês vão fazer na cor que vocês quiserem Aí Eu aqui peguei um monte de massa De restinho de massa Que eu tinha, ó E fiz um mescladinho aqui Tá? Ficou uma cor bem bacana Eu já adiantei aqui pra vocês verem Olha que lindo que fica Vai ficar um brinco bem diferente Pode fazer chaveiro também Tá? Então vocês peguem aí A sobrinha de massa Façam uma mesclagem Fica bem legal Uma ideia bem prática, tá? Lembrando que Placa Rolo Estecas Tudo é da Blue Star Que vocês sabem agora Que graças a vocês Eu consegui o apoio O patrocínio da Blue Star Tô muito feliz com isso Então tudo que vocês Já me viam usando aqui no canal Vou continuar usando Com mais gosto ainda É da Blue Star, tá? Já deixei o link aí Da lojinha na descrição Que é o www.bluestarnet.com.br Entrem lá no site Pra vocês ficarem por dentro Das novidades Das ferramentas Tá? Da Blue Star Da ferramentas cortadores Ó Abri uma massa aqui grossinha Vou deixar aqui mais ou menos Um meio centímetro, tá? Vou deixar ela grossinha mesmo Vou começar pelo cortador Ejetor de margarida, tá? Vou tirar essa aqui maior Aí eu venho aqui, ó Aperto Geralmente eu gosto de dar Uma balançadinha assim, ó Como ela tá mais gracinha Ó E tiro aqui, ó Do meu cortador Tá? Aí antes de tirar daqui Eu já gosto de fazer As minhas marcações Do outro lado Por quê? Porque aqui no ejetor Ela vai marcar só o lado De dentro, correto? Como se trata de um brinco E um chaveirinho Vai aparecer os dois lados Eu gosto de marcar Esse lado aqui também Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o meu cortador Redondo Também da Blue Star Esse aqui é o número 20 Tá? Venho aqui no meio, ó No próprio ejetor ainda E marco Vou pegar a minha estequinha De faca E vou marcar, ó Como ele é um girassol Ele tem a marcação Do outro lado Eu vou fazer a mesma marcação Aqui, ó Em cada pétala dessa, ó Pra ficar marcadinho Igual do outro lado Quando eu tirar daqui Vocês vão entender Tá? Isso aqui fica lindo Vocês podem fazer brinco Vocês podem fazer chaveiro Pode fazer pingente pra cordão Gente, uma finita possibilidade Pra vocês fazerem, tá? Fica lindo, lindo, lindo Ó Então eu marquei aqui Eu só venho aqui Olha que praticidade, ó Aperto aqui Já ejetou Venho aqui, ó E vou tirar com facilidade Tá vendo por que eu marquei Desse lado aqui? Porque desse outro lado Ele já sai marcadinho Tá? Do cortador Aí eu venho com a minha sequinha de faca Ó Só vou ajeitar aqui Cada pétala A lateral de cada pétala Isso aqui só pra dar um jeitinho, ó Pra tirar as barbas que ficam Ó Vai ajeitando Vai fazendo com carinho Com calma Tá? Que dá super certo, ó Fiz isso aqui Vai ficar dessa forma, tá? Pra vocês fazerem Principalmente o chaveiro Ou o brinco É preciso que vocês deixem secar Essa parte aqui De pelo menos Um dia pro outro, tá? Então essa aqui É a base maior Aí nós vamos, ó Vou pegar mais um pedacinho De massa aqui Vou abrir novamente Porque agora nós vamos usar O ejetor de margarida, tá? Ó Deixo ela grossinha também Ó Venho com o meu ejetor de margarida Lembrando que ele é composto Por dois tamanhos Eu vou usar o maior Tá? Venho aqui, ó E tiro Dou uma giradinha E tiro, ó Coloco de novo na minha plaquinha, ó Só pra ajeitar aqui Venho agora com o meu cortador redondo Menorzinho Esse aqui é o número 5 Ele é o primeiro do joguinho, tá? Venho aqui no centro E marco o centro Tá? Essa florzinha de margarida Ela não tem Esse franzidinho do girassol, tá? Mas como eu tô fazendo Um conjuntinho do girassol Eu vou fazer, então, ó As mesmas marcações Que eu fiz Do outro lado do cortador de girassol, tá? Porque eu tô fazendo tudo Como se fosse um girassolzinho Então eu vou fazer isso desse lado Ó Vou ejetar Olha que facilidade, gente Vou tirar Tá vendo? O cortador de margarida Ele não sai com aquelas marcações Então como eu marquei desse lado aqui Eu vou fazer a mesma marcação do outro lado, ó Com o meu Com o meu marcador circular Com o meu cortador redondo Número 5 Faço o miolo E venho aqui em cada pétala, ó Com a mestaquinha de faca E vou marcar cada pétala, ó Como eu marquei do outro lado Tá? Porque eu tô fazendo o conjuntinho aqui De florzinha de margarida, ó Dessa forma Ajeito aqui todas as laterais de cada florzinha Ó E vou ajeitando aqui Com carinho Com cuidado Sem pressa nenhuma Ó Vai ficar desse jeitinho, tá? Tanto de um lado Quanto do outro, tá? Então, meninas e meninos Pra fazer os brincos Eu vou usar Uma dessa grande Que é a do girassol E uma dessa Do joguinho maior Da pétala maior Da margarida, tá? Isso porque eu quero fazer um brinco Com dois tamanhos Cleo, eu quero fazer com três Eu vou até mostrar pra vocês O modelinho que eu tenho aqui com três Aí o que vocês irão fazer? Vocês irão usar Esse aqui O girassol maior Esse aqui da margarida Que é o maior E também o outro De margarida Que é o menor Então, vocês irão usar Essas três peças aqui Tá? O ejetor De margarida De girassol E os ejetores Os dois De margarida Tá? Minha cachorra tá latindo Me desculpem Caso vocês queiram fazer Com três Florzinhas O brinco Tá? A mesma coisa Vocês vão fazer Pro pingente de vocês Pro chaveiro Tá? Esse aqui eu fiz com três Então, eu coloquei Eu tirei o maior Com o girassol Tirei um desse aqui De margarida E tirei Dois desses Pequenos De margarida Por quê? Porque eu coloquei O menorzinho em cima Aqui no meio Eu coloquei Esse médio E sobrepus aqui Com um desse aqui Pequenininho Tá? Então, pra esse trio De chaveiros Eu usei novamente Pra não ter dúvida Usei o marcador Ejetor De girassol Usei uma vez Esse aqui De margarida O maior E duas vezes O menorzinho De margarida Pra gente compor Esse aqui Tá? Como eu falei Pra vocês É muito importante Vocês fazerem Essas pecinhas De vocês E deixar secar De no mínimo No mínimo Um dia Pro outro Tá? Aqui antes Da gente Deixar secar De um dia Pro outro Eu já vou Colar a pedraria Tá? Esse aqui Eu vou fazer Brinco Como eu tava Fazendo ali Com o outro Que eu já mostrei Pra vocês Ó Eu colei aqui Um coração De chatom Um chatom De coração Né? Que vocês encontram Lá na lojinha De artesã Tabata Alexandre No site www.tabataalexandre.com Que tem peças lindas Lindo elas Vocês vão se encantar Deixa eu pegar A minha aqui Que ficou um pouquinho Longe Mas tá aqui na mão Aí aqui no caso Ó Eu usei Dois tamanhos Eu usei O maior Pro marcador De girassol E o menorzinho Pro De margarida Tá? Vou alcançar O meu aqui Vou medir Pra vocês Quantos centímetros Tem esses Coraçõezinhos Aqui Tá? Deixa eu separar Aqui E passo pra vocês Exatamente Ó Vou pegar Minha régua Esse coraçãozinho Menor aqui Ó Ele tem Meio centímetro Tá? Meio centímetro O coração O coração menor E o coraçãozinho Maior Ele tem Um centímetro Ok? Então Vou colar Estras No biscuit Eu sempre uso Cola lantejula Tá? Eu tô usando Aqui da Acrilex Mas vocês Usem A marca Que vocês Tiverem Então O que Que eu Vou fazer Aqui Essa curvinha Aqui do Coração Ó Eu sempre Dou preferência Eu escolho Uma Entre as Pétalas Eu coloco Aqui Por que Pra que Na hora Um centímetro Eu vou Colocar No Na florzinha De margarida Tá? Ó Venho aqui Dou preferência Ó De colocar Aquela Mesma Aquele Mesmo Detalhezinho Do coração Entre as Pétalas Vai Ficar Desta Forma Aqui Tá? Fez Isso Aqui Deixe Secar De pelo menos Um dia Pro Outro Tá? Como eu falei Ó Isso aqui Eu fiz Pela manhã Tá? Já tá Mais sequinho Mas eu vou Deixar Aqui Do ladinho Porque eu Montei Uma outra Cor Ali Que tá Mais sequinho Pra gente Pra mostrar Pra vocês Como é Que a gente Faz A montagem Tá? Eu só vou Dar uma Limpadinha Aqui Na minha Bancada E mostro Pra gente Fazer A montagem Tanto Dos brincos Como Do chaveiro Pronto Meninas E meninos Bancada Limpinha Vamos Agora Fazer A montagem Dos chaveiros Em si Tá? Do chaveiro E do brinco Como eu falei Pra vocês Façam Esse processo Deixem secar De no mínimo Um dia Pro outro Tá? Aí nós vamos Fazer Essa montagem Aqui O que Que eu usei Aqui ó Fiz um No tom De rosa Que ele Já tá Mais sequinho Olha que cor Linda Gente Coloquei O chatom De coração Também Lá Da artesã Tabata Alexandre Tá? Ó Então nós vamos Fazer Os brinquinhos E também Nós vamos Montar Depois O chaveiro Vamos começar Pela montagem Dos chaveiros Dos brincos Pra não Ficar uma coisa Pra vocês Não ficarem Perdidas Tá? Como é que eu vou Fazer essa montagem? Eu vou usar Aqui ó Dois tamanhos De contrapino Eu vou usar Um menor E o outro Maior Tá? Vocês vão entender O porquê Vou passar Pra vocês Mais ou menos Os centímetros Que eu tô Usando aqui Tá? Isso é porque Eu tô fazendo Só com dois Se eu fizesse Um brinco Com três Como eu mostrei Pra vocês Esse aqui Por exemplo Ó Eu fiz com três Aí eu usei Dois Grandes Que foi um pra cá Outro pra cá Dois pinos Grandes Desse aqui Tá? E um Pequenininho Pra flor Pro geração maior Tá? Então pra quem for fazer Com três Ou com quatro Vocês usem O contrapino Maior Eu usei Dois contrapinos Maiores Pra um conjunto De três E um Do pequenininho Aqui eu só vou Fazer com dois Então eu vou usar Somente um De cada Tá? Esse contrapino Aqui vocês também Encontram lá Na lojinha Da artesã Tabata Alexandre Esse maior Aqui ó Ele tem Cinco centímetros E o menorzinho Ele tem Dois centímetros Um pouquinho Depois de dois Centímetros Ó Ok? Então o que Que nós vamos Fazer? Esse menorzinho Aqui nós vamos Colocar no Cortador de Girassol Tá? Eu por que Que eu vou Usar o menor Ali? Porque como Ele vai ficar A peça Embaixo Eu não quero Que transpasse Aqui embaixo Então eu vou Usar o menorzinho Ó Eu vou passar Um pouquinho De cola branca Pra biscuit Venho aqui ó Lembra-se Quando eu falei Pra vocês Aquele detalhe Do coração Pra deixar Bem no meio Da pétala Aqui ó É por isso Porque eu vou Enfiar bem aqui ó Venho aqui Lembrando que Essa argolinha Aqui eu não Vou deixar Virada pra frente Eu vou deixar Ela virada Na lateral Tá? Pra fazer O encaixe Direitinho depois Ó Venho aqui E encaixo Aqui no meio Da pétala Tá vendo Que ela não Transpassou Aqui embaixo Isso é importante Porque essa peça Aqui ela Que vai ficar Penduradinha Tá? Então vai ficar Ó Dessa forma Aqui Ok? Aí eu vou Pegar aquela Florzinha Da Da margarida Aí eu venho Com aquele Contrapino De 5 centímetros Lembra-se Lá onde tem O coraçãozinho Ó Vou colocar Entre as pétalas Esse aqui Eu já não vou Passar cola Por quê? Porque nós vamos Transpassar ele Aqui ó Tá vendo? Vai ficar Dessa forma Aqui Tá? Porque aqui é onde Nós vamos fazer O encaixe Dali Fiz isso ó Nos dois Brinquinhos Lembrando mais uma vez Se vocês Se vocês Se vocês Foram fazer Com 3 Vocês vão Fazer Esse mesmo Processo E nessa última Florzinha Vocês vão Colocar o Contrapino Também grande Pra Transpassar Tá? O único Que vai Ficar dentro Da flor É a última Aqui Ok? Fizemos isso Aqui Aí nós vamos Agora pra Montagem Em si Tá? Aí eu vou Pegar As pedrarias Que vocês Encontram Também na lojinha Da artesan Tabata Alexandre Tem vários Aqui Tá? Tem pérola Trabalhada Tem miçanguinha Aí vocês Usem o que Vocês quiserem Tá? Eu vou Usar aqui A pérola Trabalhada Aí vocês Vão montar Da forma Que vocês Acharem Melhor Eu vou Colocar Uma pérola Trabalhada Deixa eu ver Uma aqui Uma de brilhozinho E uma outra Transparente Ó Tá? Esse contrapino É bom Porque ele Cabe As pedrarias Ó Deixa eu ver Se tem rosinha Aqui pequenininho Pra dar Uma corzinha Ali Tem rosinha Aqui ó Vou colocar A pérola Trabalhada E uma Rosinha Tá? Aí eu vou Pegar O meu alicate É chamado De bico de pato Se eu não me engano Se eu tiver Errada Vocês me perdoem Mas ele é Achatadinho assim Ele é pra bijuteria Tá? Em lojinha de bijuteria Vocês encontram O que nós vamos fazer? Essa pontinha aqui ó Nós vamos virar Fica como se fosse Um ganchinho Tá? Não vou fechar tudo Eu venho aqui ó E vou encaixar Dentro daquela argolinha Lá ó Por isso que é importante Essa florzinha Tá seca de pelo menos Um dia pro outro Pra não ter perigo Voltando aqui Meninas e meninas A bateria do celular Acabou ó Como eu falei pra vocês Eu coloquei As pedrarias aqui No contrapino maior Tá? Antes da gente Como a minha pecinha Ela não tá completamente seca Antes de eu colocar Essa aqui Eu vou tirar um pouquinho Tá? Porque nós vamos fazer Já colocar O pino do brinco Tá? Eu comprei esse pino Aqui ó Na casa Nessas casas de bijuteria Tá? Ela já veio com a tarraxinha Mas também tem aqueles ganchinhos Que vocês encontram Com bastante facilidade Inclusive na lojinha Da Etesenta Batalexane Ele também tem Ou vocês podem usar Esse contrapino Aqui Tá? Esse contrapino Não Esse fecho de brinco Ó Eu comprei Na lojinha de bijuteria Que manda bijuteria Foi bem baratinho Foi acho que Se eu não me engano Foi um real O parzinho Tá? Sem a tarraxa A tarraxa foi acho que Vinte centavos É bem baratinho Tá? E vou usar também Ó Uma argolinha Essa argolinha aqui Ó Ela parece uma argolinha De chaveiro Tá? Vou mostrar pra vocês Com detalhe Deixa eu ver se a minha câmera Foca Pra gente fazer A montagem dela Tá? Então ó Ele vem num saquinho Assim Essas argolinhas Tem prateada E tem dourada Então eu vou usar Uma argolinha Como eu falei pra vocês Ó É como se fosse um chaveirinho Eu abro aqui Ó Tá? Pego o contrapino Aquela argolinha Do contrapino E vou passar aqui dentro Ó Ok? Passei aqui dentro Vou pegar o fecho Do brinco Tá? E vou vir aqui Ó Novamente E passar também Aqui por dentro Ó Essa parte É um pouquinho Mais chata Mas dá pra fazer Ó Passem aqui Então eu passei O contrapino E o fecho Do brinquinho Ok? Ó Vai ficar dessa forma aqui Aí sim Ó Como a minha peça Não tá Se a minha peça Estivesse completamente seca Eu conseguiria fazer Isso aqui com a pétala Como ela não tá Muito sequinha Eu tirei pra ficar Mais fácil Tá? Ó Então vai ficar Desse jeitinho Aqui Ok? Aí eu venho aqui Agora Coloco novamente As minhas pedrarias Tô colocando Uma pérola Trabalhada E uma pedrinha rosa Tá? Venho aqui Com o meu Alicate Bico de pato Vou dobrar A pontinha Aqui ó Dobrei a ponta Aí eu venho Com aquela pétala Maior Vou passar Aqui dentro Da argola Ó Aí eu venho Novamente Com o meu alicate E vou só Fechar aqui ó Tá? Fecha aqui Aperto bem E o nosso brinquinho Ó Ele tá montadinho Tá? Olha que lindo que fica Lembrando que isso aqui Eu fiz com dois Vocês podem fazer com três Eu fiz Esse aqui Já adiantei o outro também Que é o mesmo jeitinho Aí é claro que não poderia faltar Os três pontinhos Né? Que você sabe que todas as minhas peças Tem Eu saí do foco Perdão Então pra fazer os três pontinhos Que é opcional Vou usar a tinta branca Fosca Da Acrylex E vou usar um palitinho De dente Tá? Pra quem me acompanha Aqui no canal Já tem um tempo Sabe que todas as minhas peças Já virou marca registrada Tem esses três pontinhos Vocês podem usar O pinta bolinhas também Da Blue Star Tá? Eu tô usando um palitinho Aqui de dente Pra ser mais prático Porque eu quero ele bem pequenininho Ó E vocês vão fazendo Aonde vocês quiserem Se vocês acharem Que devem fazer também Tá? Fiz isso aqui E o nosso brinquinho Ó Ele tá pronto 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 Olha que lindo que fica Na orelha fica lindo Eu aconselho vocês fazerem A montagem Como eu falei pra vocês Depois da peça seca Tá? Pra não ter perigo do pino Ficar saindo fora do lugar Pra não ficar Lembra Deixem Façam a peça E deixem secar Ó Fazemos essa parte Deixem secar de um dia pro outro Lembrando que A cada pelo menos duas horas Vocês vão lá e virem Tá? Deixa sobre um tecido Pra quem tá iniciando agora Deixa sobre um tecido de algodão De preferência Ou um EVA Tá? E deixa e vai dobrando De duas em duas horas Deixa assim Depois vocês viram Pra quê? Pra peça não ficar encurvada Como é uma peça fina Ó Pra ela não ficar curva Tá? Pra ela não entortar Tá? Então deixem sempre virando A pecinha de vocês assim Pra que seque Por igual os dois lados Tá? Então o brinquinho É esse aqui Que eu queria mostrar pra vocês Vocês vão vender Muito, muito, muito Aqui pelo menos Tá fazendo muito sucesso Tá vendendo pra caramba Olha Vocês podem fazer De várias cores Como eu mostrei pra vocês Vocês podem fazer com dois E vocês podem fazer Também com três Olha esse outro fecho aqui Ó De coração dourado Que lindo Esse aqui Como eu mostrei pra vocês Na abertura Ó Ele é prateado Tá? Lembrando que tem os ganchinhos Também Que vocês podem fazer Com gancho Eu resolvi fazer Com esse aqui Tá? Ó Fica lindo Tanto de dois Como de três Ótima opção aí Pra vocês Oferecendo pros clientes De vocês Prático Rápido E bem simples De fazer pra vocês Ganharem bastante de gin Tá? Isso é o brinco Pra fazer a montagem Do nosso chaveiro Tá? Ó Já adiantei aqui também Tá? Fiz três aqui Ó Aí agora eu vou pegar Novamente o contrapino Vou pegar um contrapino Pequeno Lembrando que a mesma montagem Tanto pro chaveiro Como Pros brincos Tá? Como ali tem três Eu vou usar Um pequeno E dois contrapinos Grandes de cinco centímetros Ok? O pequeno Ó Eu vou passar Um pouquinho de cola branca Vocês podem passar Até um pouquinho Da Da cola instantânea Da Tec Bond Ou a marca Que vocês tiverem aí Lembra Que tem aqui Na marcação Do coraçãozinho Eu vou colocar Na mesma direção Ó Aqui no meio Ó Lembrando que aquele pininho Eu deixo pra lateral Tá? Encaixa aqui Ó Aí eu venho Com o contrapino Maior Lembrando que o contrapino Maior eu não vou Deixar Eu não vou passar cola Tá? Vou pegar essa florzinha Aqui ó Da margarida Que eu sobrepus A menor Com a mediana Venho aqui ó E transpasso aqui No meio Ó Transpassei Vou fazer a mesma coisa Naquela menorzinha Ó Lembrando sempre No meio do coração Tá? Ó Começa em cima E transpasso aqui Na parte de baixo Ok? Vou começar a montagem Aqui na parte de cima Parte de cima não Perdão Dessa aqui de baixo Ó Vou pegar minhas pedrarias Que vocês encontram Lá na lojinha da Tabata Como eu já falei pra vocês Aí pro chaveirinho Ó Eu já vou usar A pedraria branca Aí eu já não vou trabalhar Com Pegar Trabalhada Vou pegar uma Uma pedrinha Simples mesmo E uma pedrinha menor rosa Tá? Lembrando que aí Vocês vão usar as cores Que vocês quiserem E que vocês tiverem Aí na mão de vocês Ó Com meu pincel Com meu pincel não Perdão Com meu alicate De bico chato Eu dobro Faço aquela voltinha Bem fininho Ok? Pego aquela florzinha maior Ó Passo por dentro Venho aqui com a pontinha Do meu alicate Bico de pato E fecho aqui ó Vai ficar dessa forma Ok? Vou fazer a mesma coisa Dessa aqui ó Vou pegar mais duas pedrarias Vou usar as mesmas Uma branca E uma rosinha Passo a maior Depois eu passo a menor Ó Aqui vai sobrar muito Aqui ainda espaço Tá vendo? Então o que que eu costumo fazer? Eu costumo cortar um pouquinho Tá? Pra não ficar um espaço Muito grande ali Porque não vai dar pra colocar Uma terceira pérola Então eu corto um pedacinho daqui Venho novamente com o meu alicate E dobro aqui a ponta ó Venho aqui e faço o encaixe Encaixei Venho na pontinha ó E aperto aqui Tá? Ó Tá prontinho O nosso chaveiro Aí pra fazer a parte de cima ó Deixa eu ajeitar aqui Que a pecinha ela não tá muito seca ainda Quando eu falo pra vocês deixarem secar Que fazer a montagem com as peças secas Fica muito mais prático pra vocês trabalharem Tá? Esse aqui é o chaveiro Tá? Mas se vocês forem fazer o brinco ó É o mesmo jeito de montar Ok? Também com três Pro chaveiro Aí eu vou pegar o meu cordão encerado Meu fio encerado Vou pegar aqui mais ou menos uns 20 centímetros Tá? Venho aqui ó Passo aqui por dentro daquela argolinha Ó Passo aqui por dentro Passei por dentro Vou dar aqui mais ou menos uns três nós ó Uma Duas E três Deixo bem firme esse nó aqui Venho aqui com a minha tesoura Corto o excesso Aí o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar a minha cola instantânea Tô usando a TecBond de número 3 Venho aqui ó Eu puxo aqui um pouquinho Eu vou dar um pinguinho de cola Aqui no pé dessa florzinha ó Por quê? Pra prender esse nozinho ali Tá? Ó Pra ficar bem coladinho ali Ok? Fiz isso aqui Aí a gente só vai fazer nesse cordão encerado A montagem do nosso chaveiro Aí vocês vão colocando as pedrarias que vocês acharem melhor Ó Vou montar aqui Vou colocar Começar com uma rosinha Vou colocar uma branquinha Lembrando que aqui é só uma opção Tá? E vocês coloquem da forma que vocês acharem melhor Ó Vou colocar novamente Não uma rosa Já tava pegando a branca gente Ó Coloca a rosinha Tá? E vocês colocam E como o chaveiro é mais compridinho Eu não gosto de colocar muita pedraria aqui em cima não Tá? Eu coloco poucas Vou colocar mais uma branca ó Coloco mais uma branquinha aqui Ok? Ó Vai ficar dessa forma aqui Tá jóia? Aí eu vou pegar a minha argolinha de chaveiro Podem pegar prateada Vocês podem pegar dourada Deixa eu pegar a minha aqui Que a minha tá um pouquinho longe E volto pra mostrar pra vocês Meninas e meninos Ó Eu peguei uma argolinha aqui Prateada Tá? Aí o que que eu vou fazer? Ó Eu vou passar aqui por dentro do fio encerado E vou vir aqui ó E vou dar um nó Tá? Não Perdão gente Antes de colocar essa argolinha Eu vou pegar mais uma argolinha daquela lá Pequenininha Que eu usei pra fazer o brinco Tá? Ó Vou passar por dentro dessa argola Do chaveiro Aí aqui nessa argolinha menor Eu vou dar o nó Tá? Passo o fio aqui dentro Ó Gente eu não sou muito boa pra montar chaveiro Mas eu quis fazer isso aqui Essa montagem Porque como tem muito iniciante aqui no canal Ó Aperta bem aqui juntinho Tá? E tem muita gente que tem dificuldade Como eu Em fazer a montagem do chaveiro Então por isso que eu quis Fazer esse processo todo Tá? Justamente pra essas pessoas De repente pra ajudar A essas meninas E esses meninos Tá? Ó Vou fazendo o nó aqui Já fiz dois Vou fazer o terceiro Deixando bem justinho Tá meninas? Ó Faço o terceiro aqui Fiz isso aqui Aí aqui nessa pontinha Vocês podem colocar Mais algumas pedrarias Tá? Fica do gosto de vocês Ou vocês podem finalizar ali Eu não vou colocar mais nada Porque ele já tá comprido Eu venho aqui e corto o excesso Tá? Ó Vai ficar desse jeitinho aqui O nosso chaveiro Olha que coisa mais linda Gente Vocês podem fazer com dois Vocês podem fazer com três Porque tem gente que gosta De pingente grande Tem gente que gosta dele Menorzinho Tá? Mais uma vez Eu volto falar pra vocês Principalmente Pras meninas e pros meninos Que estão iniciando agora Deixem Façam as pecinhas de vocês Cada florzinha dessa Deixem secar De pelo menos Um dia pro outro Pra ficar mais fácil Pra vocês trabalharem Ok? Aí pra finalizar Ó Eu vou colocar Um lacinho também Que vocês encontram Esse bem pequenininho Ó Vocês encontram também Na lojinha da artesã Tabata Alexandre Só pra dar o acabamento Ali no meu chaveiro Tá? Não vou colocar no brinco Somente no chaveiro Vou usar uma gotinha Da Tec Bond De número 3 Venho lá em cima Ó Lá onde ficou aquele nozinho E vou colar aqui Ó Esse meu Lacinho Tá? Ó Só pra dar um acabamento Naquele nozinho Cuidado pra não colar o dedo Que a pessoa aqui é mestre Pra colar o dedo Impressionante Olha, gente Que coisa mais linda Que fica Também fica muito baratinho Com restinho de massa Vocês conseguem fazer Essa peça aqui Olha que riqueza Que fica Aí eu fiz os três pontinhos Como sempre, né? Pra vocês oferecerem Era aí pros clientes de vocês Aí vocês podem fazer De várias cores, ó Tantos os brincos Deixa eu colocar mais pra cá Aqui pra Tá saindo do foco da câmera, ó Tantos os brincos Os brincos Como o chaveiro Vocês podem fazer De várias cores Como eu falei pra vocês Do brinquinho Eu usei esse aqui Mas vocês podem usar Aquela Aquela de Tipo um anzolzinho, né? Que fica mais barato Pra vocês oferecendo Pro cliente também Mas aqui tem cliente Que não gosta Daquele anzolzinho Prefere esses aqui Que fica um pouquinho Mais trabalhado, né? Mas olha Fica linda as peças Vocês vão vender bastante Como eu falei pra vocês Façam os brincos Façam os chaveiros Dá pra vocês fazerem Pingente Pra colocar em cordão Eu comprei alguns Alguns metros De cordões aqui, ó Que eu quero montar Uns cordãozinhos também Pra fazer um conjunto Que tem uma encomenda aqui Quando tiver pronto Eu vou postar lá Nas minhas redes sociais Pra vocês E se vocês gostarem Eu faço um novo vídeo Também mostrando Como é que faz Pra fazer O pingentinho Tá bom? Então é isso Meninas e meninas Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Que Deus abençoe Muitas as encomendas De vocês Que vocês saturem muito Quem for fazer as peças Coloquem lá Nas redes sociais Pra eu ver Se você puder Dar uma curtida aí Deixem seus comentários Que eu vou responder Com muito carinho Tá, ó Meu coração cheio de amor A cada um de vocês Usem bastante Os cortadores da Bluestar Soltem a imaginação De vocês Porque são ferramentas Que vale a pena Trabalhar de altíssima Qualidade Olhem também As pedrarias E os moldes Da artesã Tabata Alexandre Que vale muito Muito a pena mesmo Tá, meninas e meninos? Beijo muito carinhoso Até o próximo vídeo Fiquem todas com Deus 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 Fiquem todas com Deus